Cadê? Todas essas aqui? Cadê? Deixa eu abrir aqui os dados do jogo aqui pra ver se é alguma coisa extra. Hot Diof? Tem Hot Diof? Ah, mas não tem nada, não tem nada. Eu tive uma ideia. Salve família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje de madrugada, velho. Saiu o mod do Yang Lixo. Que pelo que eu entendi é o mod do Gema. Do Gema Please. Saiu o mod do Gema Please. Nessa madrugada, pra quem não conhece o Gema Please, ele é um canal grande já. Ele posta de vez em quando, mas cada vez que ele posta é um bangers absoluto. Ele faz vídeos de review de jogos. Os que eu acompanho mais é os de review de jogo, histórias. E ele ensinando, não ensinando, mas mostrando o processo dele criando jogos, etc. Ele também tem um alter ego chamado Yang Lixo. Que aparentemente vão ser as músicas dele nesse mod. Ah, não esquece de você gostar do vídeo, dá like, se inscreve, links maravilhosos na descrição e bora. Ok, vamo lá. Eu vi que o mod foi criado pelos mesmos criadores do mod do BenTV, velho. Então eu tô esperando coisa boa. Yang Lixo, tá aqui. Ok. Eu não sei porque tem o Wic ali. Eu juro que eu não joguei isso aqui. E aí, tu é raptado. Tu é raptado e forçado a jogar. É tipo um canal secreto. É, eu tenho medo já desse tipo de coisa. Ele tem 1% de chance de cair na sua televisão. Aí quando acontece, você é raptado. Bopa. É um Minion ali atrás. Um Minion emo, o Mineirinho. Ele fez uma série de todos os jogos de Mineirinho. Ali, ali em cima, ali atrás, é tipo bife? Tô ligado, tô ligado. Calma. Que que foi isso? Ah, mas nem foi errando. Faz a chance de eu batalhar. Onde pelotas? Verdade, faz sentido. Deixando-se falar. Uma parte, tu tem que seguir ele. Isso aqui é um trabalho de fã pra youtuber, velho. Como que eu saio daqui? Sendo surrado em 3 batalhas, é. É bem isso? Uma não. Uma não, uma não. 3. Assim, procedimento padrão toda sexta-feira. À noite. Nossa, até arrepiei. Cool swag. Vamos acabar lá com isso. Cool swag, cool swag, cool swag. Cadê? Cara, a gente faz ele ficou muito bem feito. Sim. Sim. Eu acho que esse aqui, ele fez recentemente um vídeo de... De Friday Night Funkin'. Eu acho que essa aqui é a música que ele fez no vídeo. Ah. Ele fez um vídeo fazendo mod de Friday Night Funkin'. Lembra que eu falei que ele faz uns vídeos... Lembra. Criando jogo, etc. Ultimamente, ali no retrato é o Chiba. Tem um vídeo inteiro de como ele fez, ele... Ele, tipo, gastou o tempo da vida dele fazendo um jogo pra assustar o... Maluco, tadinho. Ah, eu lembro disso. Caetado, velho. Cara, esse tá bem chartado demais, velho. Que isso. Sim. Ai, cara. Tá bem clean até de ver. Olha isso. Olha isso. Esse daqui entra pra lista de pessoas que chartaram uma música. E eu vou stalkear secretamente na vida real. Meu Deus do céu. Imagina, o cara vai comprar um pão e aí eu tô lá no mato porque ele chartou uma música que eu gostei de jogar. É esse e o maluco que chartou toda a música do Piver. Pessoal, pera. Uma pergunta que tá me batendo aqui em relação a... Assim, talvez eu esteja procurando o Lory no modo de Friday Night Funk. Meu Deus do céu. Mas por que que o Boyfriend tem a foto dos amigos do... Do Victor na... No quarto dele. É uma ótima pergunta atualmente. Bip. Cansei disso, ele transformou. Pera. Virou Hank? Quando foi que eu troquei de roupa? Ele virou Hank e me matou. Ah, sim. Ah, sim. O Gemma Please e o Young Lixo de Friday Night Funk. E eu vou saber. Um animador deve ter tido preguiça de animar tantos frames. Por incrível Young Lixo. Enfim. Você acha... Eu acho que pode derrotar qualquer um na rima. Mas eu não sou qualquer um. Ih, é o Tilt. É o Tiltas. Acabou. É, é, é... Ah, meu Deus do céu. Seria o único homem que irá te derrotar não. Duvido. Duvido. Eu queria... Eu pensei que ele ia meter um meu... É, eu também pensei. Eu pensei que ele ia dar uma resposta. Vamos acabar lá. Eu conheço. Cadê? 3, 2, 1, go. Também ficou muito legal esse frase. E aí, eu pensei que ele ia dar uma resposta. E aí, eu pensei que ele ia dar uma resposta. E aí, eu pensei que ele ia dar uma resposta. E aí, eu pensei que ele ia dar uma resposta. E aí, eu pensei que ele ia dar uma resposta. E aí, eu pensei que ele ia dar uma resposta. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto